A Demilson Jefferson da Silva, de 26 anos, era conhecido como Jacó. Ele foi assassinado com vários tiros por um homem, ainda não identificado, que passava de moto pelo local. O crime aconteceu na rua Flórida, no bairro São Joaquim. Segundo a polícia, a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e tinha passagens por roubos e assaltos em Teresina. Segundo as informações dos populares aqui da área, verificaram que um indivíduo magro, moreno, de camiseta preta, pilotando uma POP 100, já vinha perseguindo ele nessa rua aqui, a rua Alfa, e realizando disparos. A tarde dessa quarta-feira foi bastante violenta aqui na zona norte de Teresina. No bairro Água Mineral, um outro homem, que segundo populares, estava realizando assaltos na região, foi linchado pelos moradores. E por pouco, não morreu na hora. Após o espancamento, o homem, que não foi identificado, ficou bastante ferido e foi levado para o hospital. Segundo os moradores, ele teria assaltado três pessoas na mesma região. E no momento em que abordou a quarta vítima, foi surpreendido por populares. O homem continua internado no HUT, mas passa bem.